E aí queridos, aguardando os jogadores, é verdade que tá aguardando os jogadores, se eu e você já estamos conectados NBA Playgrounds hoje com o Drizzy, né, que é o que tem pra hoje Opa Tiff, você conseguiu baixar o jogo? Eu baixo e volto pro menu e ele volta ao normal Você tem que baixar pelo Alt Tab, Windows, exatamente, aí abrir a caixinha de som, mixer de áudio, reduzir, entendeu O jogo está em fase beta, nós tivemos acesso antecipado, desculpe Pô, por que será que não achou a partida com a gente? Eu vou até cortar, peraí queridos, já volto Ah! Tá aguardando? Ué, mas você já tá... Ah tá, você tá no NPC Ai, ai! Porra, o Arvison roubou a bala de mim Eu vou segurar então, Drizzy, não vou poder sentar não É, eu tô jogando com o seu bot Tá aguardando os jogadores, mano Caralho, pior que eu bati o... Não, eu tô jogando com estéreo Ei, eu tô jogando com estéreo, mano, agora que eu vi Caraca Pô, de pior que eu tava pensando que era NPC, Drizzy, eu não fiz nada Olha, eu deixei o estéreo abrir o placar porque eu pensei que tá... Mano, que vacilo Agora começou, mas não é você, eu acho, também não Não, não pode ser eu, né Puta, pior que o estéreo vai ficar todo arrogante falando que ganha de mim Puta, que merda, mano, não tava preparado, velho Puta, e é um cara bom, hein, mano Ah, mano, que merda, velho, que vacilo Ô, o estéreo tá usando o O'Neill e o Iverson, mano Nossa, me toma esses três pontos na sua cara, estéreo, seu arrombado Vamos dizer que é o seu Diniz, pessoal Então, pessoal, só tem pouca gente jogando online, o joguinho Caralho, o Iverson, ele dá... Caralho, o Iverson, ele dá drible, drible especial, velho Que foda Ele é lendário? É Oh, 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 oh Novitski não erra Respeite Porra, no online é muito fácil de roubar a bola, mano Porque os caras não ficam desviando igual os NPCs É, os NPCs desviam O foda online é... Ah, o estéreo tá com dois dunkers Eu tô com um arremessador de três pontos Já era Ah, errei Nossa, mandei uma três pontos Beleza, passei o estéreo Caraca, velho, não era pra ter que pegar o estéreo nessa bagaça aqui, mano Eu tô muito chuteado Eita É, não, ele tá jogando, ele não tá no TS Que da hora Ah, sim, tá mutado Estrelão Estrelão Ah, então ele tá me ouvindo e não tá falando Beleza Não, não, ele tá com o falante mutado Com o falante mutado Cruzão, né, mano? Ele tá treinando pra ganhar da gente E nem assim consegue Seu lixo Caralho, o O'Neal errou dois rebotes, mano Caralho Peraí, eu meto uma de três aqui Não vou poder dar espaço, não Aqui, ó Ah, tomei um tocaço do O'Neal Caralho Caralho, o estarinho fez uma virada agora aqui Que eu estou como Estou embaixo da capa, já Não, ai meu Deus O cara errou a recepção do passe Não pode ser, vai Errou Burro Já era Bang Cara, não tá preparado pra esse confronto aqui, mano Puta, que pariu Será que é sério? Você viu que sou eu? Ah, com certeza Eu tenho visto, deve estar gravando também Pô, mas não queria a gente gravar contra ele, queria gravar contra você, velho Cusão, velho Batei tanto no estéreo a hora que eu trombar ele Ah, fodeu, velho Tomei esse toco, otário Ah, tinha uma... Ah, olha, eu não sabia que era aquilo, velho Caralho Nossa Não vai acertar não Ah, acertou Tá arrombado, mano Vai, Novitski, vamos lá É com você, querido Trouxa Beleza, caiu a partida que eu tava Ah, eu não podia ter levado essa coisa, hein Ah, que mancada, mano Eu tava ganhando, velho Puta, sério? O que será que é? O jogador foi desconectado Será que caiu ou o cara que caiu? Não sei, mano Mas eu sei que eu acabei de meter um assistente de 9 pontos no estéreo Ele vai ficar muito bad Como é que você faz um assistente de 9 pontos? É, pois é Tem um especial que você pega Aí os locais do campo ficam Ah, ele pegou Ah, ele pegou Ah, eu só ganho Oito pontos, um agora E pior que ele tá com double dunk Ah, olha que merda Contou como derrota, mano Tava 26 a 12 pra mim A partida caiu Ah, que merda Sério? Ah, ele não enterrou Que burro É a mesma coisa, mano Porque ele começou Ele ficou 2x6 da FK Ele pegava o bola e ficava parado Ele queria ter derrubado o sól de alguma forma Mas não tem como chamar pra jogar, não? Tem que ver o mesmo tempo que você vai cair? Não, só matchmake É só matchmake, é Eu não sei se talvez na exibição Não tem um botão lá de convidar É, tem que abrir o online e apertar o Y Se não me engano Não, ele bota o Y Não bota o menu principal Hum, não consegui Caralho, que raiva Ah, vai em perfil O Rodrigo Uh, garoto 44x36 em estéreo aqui, mano Sofrida a partida Precisa acertar um toco nesse arrombado Senão fudeu Ah, mano Ele pegou Sério que ele pegou o multiplicador pra cesta de 3? Fudeu, mano Agora eu bruxei, mano Vamos pegar o top 1 assim What? Ele bloqueou meu remédio especial, velho Não pode ser Não, não, não Não, não se faz o meu remédio especial Pfff Deixa eu pesquisar uma aqui pra mim Achou fácil Ou foi só por mim Não, só Eu procurei pra jogar com o Driz E acabei achando com o Stero Damn Stero é muito meu freguês, mano É muito meu freguês, mano Não joga mais força pra jogar isso aqui E tá perdendo de mim ainda Errou Errou Puta que pariu Oh Bang Malandro Ah, peguei double dunk no finalzinho ainda Ó, daqui a pouco ele vai colar aí Eu devia até pausar isso aqui Stero Na sua cara, seu otário Isso é por não jogar com seus amigos Um beijo É lógico Stero é meu freguês Herói, deixa o seu like Woo 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 Woo